Música Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu falei que eu ia compartilhar alguns looks que eu comprei lá no Shinshine Então, primeiramente, uma ótima, ótima semana pra todos vocês Que assim seja, em nome de Jesus, né? E, gente, o que eu tô fazendo agora aqui? Vou mostrar pra vocês, porque eu não fico coçando não, hein? Nossa, como eu tô branca aqui Eu trabalho, gente, durante o dia Por isso que eu desapareço, às vezes, lá da minha rede social, lá no Instagram Vou mostrar pra vocês aqui o que eu estou preparando pra mais tarde com o meu marido Para nós, deixa eu mostrar E, pessoas, o nosso lindo, maravilhoso, nosso coche, coche, coche com batata Cebola, pomodori, tipo, tomate, carota Cenoura, tudo aqui no meio, hein, gente? Rosmarino É delicioso Com limão Então, é coche al limone, ok? Vou colocar aqui no forno Porque já são cinco da tarde E daqui a pouco o meu marido já está em casa E isso daqui tem que ficar pronto, gente O quanto antes, ok? Então, bora colocar lá no forno Não ligue pro meu forno, tá sujo Ok? Coloquei Perfeito Agora, bora, vamos lá filmar Vou mostrar pra vocês Ó, a bagunça Não liguei pra bagunça Ok? Vou botar pra de novo, gente Ele tá Tô feliz Ok, basta Vou mostrar pra vocês os looks que eu comprei Na Shenshine Aqui, deixa eu pegar lá o meu suporte Eu esqueci, gente Eu sou dessas Eu começo a fazer as coisas Eu não sou muito boa pra YouTube, não, tá? Por isso que eu nunca consigo visualização, eu acho Vai saber, né? E... Cadê, gente? O meu suportezinho Quer ver que eu subi? Eu vim aqui E não tá aqui em cima Bora descer de novo Eu acho que tá lá embaixo, gente Cadê? Ai, que caca isso, ó É um escuro, sim, gente Porque tá uma bagunça Amanhã eu arrumo a casa, né? Hoje eu quero só fazer conteúdo, beleza? E cheguei Aqui embaixo Agora eu vou colocar vocês nesse suportezinho básico Pra que eu possa mostrar as roupas que eu peguei, tá? Então, vem comigo Pessoas Bom, a gente para a espalha assada Bora mostrar pra vocês Aqui, gente Eu tive que inventar um espaço Porque é o único espaço dessa maravilhosa casa Que tem luz, ok? E sem uma boa luz, gente Fica ruim foto, fica ruim vídeo, fica ruim tudo Então, bora pro primeiro look? Bora pro primeiro look Bom, gente Como isso aqui já tinha Já tinha Ó, já chegou aqui Já faz uns dias, hein? Só que eu tava enrolando pra mostrar Né? Então, eu vou Vou colocar aqui os vestidinhos Eu acho que vou colocar até assim Eu queria colocar uma sutiã, né? Porque senão a cita fica caída Aí, ó Um dos looks Já vou deixar tudo aqui, né? Vai Caraca, moleque Esse é o primeiro look, gente Aqui É esse aqui, ó E é isso, ó Ele é todo cinza Gente, o material é maravilhoso Eu amei Lógico, você tem que usar com alguma coisa por baixo, né? Agora no inverno aqui da Itália É de matar Vocês não estão entendendo Vou colocar assim mesmo, tá? Tá bom? Sem Ai, vou tirar esse? Tiro, gente? Não, não tiro Vai, gente Você já dá pra ver aqui Dá pra ver Não é que preciso fazer toda, sabe? Toda a posa aqui Aqui Basicão Você põe uma botinha Ó Linda, maravilhosa Tocou Simplesmente Bá Olha isso aqui, gente Tô amando, ó Ó Tá Tum, tchum, pá Tum, tá Tum, tá Tum, tá, 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 tá Gente, eu não consigo não dançar Misericórdia Aí aqui, ó Gente, tô amando Olha isso Hum Perfeito Ok Bora pro segundo look Bora pro segundo look Bom, gente Segundo look É esse aqui, ó Não, deixa eu mostrar primeiro Vai Vocês perceberam, né? Que eu não sou muito boa nessas coisas Aqui o segundo lookzinho Gente, eu amei esse Lógico Com o belo de um sutiã Porque aqui sem sutiã, galera Real Não dá, né? Mas é a realidade Você aceita, meu amor Você aceita Ou mete um silicone Aqui Vou colocar pra vocês O look, gente Pronto, bonitinho Eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Então se você não me segue Ainda no meu Instagram Eu vou pedir pra vocês, ó Aqui, ó Ó Ó aqui Me sigam lá, tá bom? E também no meu Aqui no canal, beleza? Porque aí a gente A gente compartilha as coisas Eu vou compartilhar os links, entendeu? Das roupas Vou deixar já aqui E vou deixar também lá no outro Ai, gente Esse daqui eu vou ter que tirar Vai, tu Pus aqui um sutiã Né? Por quê? Pelo amor de Deus Ó Aqui Dei uma melhorada Palhaça Aí aqui, ó Gente, também vem com essa coisinha do lado Também não gosto muito desse lacinho, não Sabe? Esses cordãozinhos que vem, não Porém, é o que tem, né? Aí aqui Gente, eu achei uma graça esse Olha isso Ó Ele é bem larguinho, ó As mochibinhas balançando ali Aqui Gente, é perfeito Com uma bota preta Só não vou pôr porque senão vai ser o meu tapete novo Ok? Ó Ó Olha isso Gostaram? Tá aprovado? Tá aprovado Bora pro próximo Gente, o último Esse verdinho Que eu tô Eu tô apaixonada por ele Queria até o Gente, queria todas as coisas Olha isso aqui Olha isso aqui Olha esse papo Dá uma travada aqui Dá uma girada Ó Cara aqui de novo Dá uma olhada de safadinha Ai gente, eu não consigo ser Eu não consigo ser uma pessoa séria Olha, eu já tentei mudar o meu perfil lá Na minha outra rede social Várias vezes querendo ser, sabe? Um pouquinho mais Não é de mim isso daí não, sabe? Eu gosto de ser assim Tipo, espontânea Engraçada Esse é o meu jeito, sabe? Todo mundo pode ser chique Porém, pode ser divertido Né? Eu não consigo, gente Fazer a cara de Não é a minha, gente Não combina comigo Eu sou aquela que começa séria Ok? Só pra mostrar o vestido Me sorriso Aí eu já venho apareçada É E agora para, vai Aqui, ó Olha os detalhes, gente Ok? Lindo O acabamento, gente É perfect 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 Aqui Olha essa lateral, gente Bom, esses foram os três vestidos que eu peguei na Shinshine É... Tô cansada, meu Tô velha Uh, vou sentar Foram os três vestidos que eu peguei Tá? Lá na Shinshine Porém, eu pedi várias outras coisinhas Comprei mais um pacote que chegou junto Eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Então, se você gostou de algum desses vestidos O link tá lá na agenda Se você também gostou do vídeo Dá um... Se inscreve no meu canal Mas, gente, eu sei que condições aí, a pessoa Se inscreve no meu canal, sabe? Me segue lá também no Instagram De novo, olha eu aqui É... E aí, gente, vai saber Troca ideia também, entendeu? E o link que eu... E o código que eu usei foi de uma amiga minha Então, se vocês quiserem usar Porque esse código não é meu Eu sou assim Eu não tenho, entendeu? Então, eu uso das amigas Porque o que custa a gente ajudar a amiga Ok? E é assim Então, um beijo grande pra vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí, gente... 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 E aí, gente...